Já parou para pensar que a cada sonho que você desiste é um pedaço do seu futuro que deixa de existir? Faça o que gosta e se torne melhor a cada dia. A ProArte tem um curso que é a sua cara. Técnicos, profissionalizantes e livres. São mais de 120 cursos nas áreas de artes, design de interiores, design de games, fotografia, moda e muito mais. Os professores são atualizados e atuantes no mercado. São mais de 30 anos ensinando em Sorocaba, Campinas e Jundiaí. Esperamos você! E aí